Vem cá Me conta uma história Vocês com Cazuza Eu sou fãs do Cazuza, meu artista predileto Eu tenho história com Cazuza Conta uma história maravilhosa Então, Fernandão, conta aí Eu tive pouquíssimo contato com Cazuza Guto vai ter umas 200 mil Tem que até escolher qual Esse canal já comparei A minha história com Cazuza é engraçada Eu não conhecia ele direito, nem se você sabe disso E eu não sei se foi O lançamento do Acho que foi do Declare Guerra Ele foi no circo E ele tinha lançado, não foi isso? Ele tinha lançado Exagerado Aí eu fui no camarim Ele estava sentado, eu fui falar com ele Ele me deu uma esnobada braba Eu falei, adorei Exagerado Ele falou, tá ótimo Aí virou a cara Eu nunca mais encontrei o Cazuza Até 1988, 89 Teve um show em Belém Na época daquela turnê Do Tempo Não Para Daquele disco ao vivo E ele tomou um tombo Lembra disso? Que ele tomou um tombo Ele tomou um tombo Ele caiu, se estabacou Ele já estava doente Ele se estabacou E assim, um dia depois A gente estava tocando em Belo Horizonte Com Paralamas Barão e Paralamas E ele apareceu no camarim E aí foi engraçado Eu falei, pô, não vou falar de novo com esse cara Que esse cara vai me esnobar de novo Depois, três anos depois Mas aí ele me puxou Ele falou, Fernando Senta aqui do meu lado Que eu vou te contar meu tombo Cara, aí ficou conversando comigo Uma hora Sobre tudo que estava acontecendo com ele Achei aquilo muito bacana dele Ele puxou a minha Nenhuma alusão Aquela gafe de 85 Falou assim Estou em falta com esse aeroporto Mas foi bacana Ali eu conheci ele realmente Numa situação meio doida O Cazuz é o único que eu não conheci Das pessoas que eu realmente tinha Conheci na vida normal Porque também eu vi muito show Nesse show mesmo que vocês tocaram No Misto Quente Ele tocou solo É, tocou E eu vi ele conversando com o Tim Maia No Alambrado Assim É, isso aqui Eu ficava assim, cara Moleque olhando praquele cara Mas aí vários amigos meus Fala assim Você ia detestar se eu conhecesse Porque ele É, é Na loucura da noite O Cazuz era muito doce Inteligente Um cara que não gostava de gente chata Entendeu Se você fosse uma pessoa agradável Com um assunto bom Ele ia conversar com você Numa boa Agora Não há perdão para os chatos Ele me achou chato Você me achou chato lá no segundo Ele te achou chato Não, ou então é o seguinte A minha interpretação Da esnobada comigo Foi o seguinte Eu era o cara que estava entrando Para ajudar os caras da banda Que ele saiu Então eu estava assim Era Raul Como diz no surf É, tipo Esse cara aí Não sei o que Meio assim Entendeu Não deu muita ideia Também fui falar Que o exagerado era bom O que eu ia falar mais pra ele E não é bom O pior é que a Rosa Quando eu tinha a banda Foi minha empresária Ela falava que essa reunião Foi uma merda Um climão Essa que dividiu o repertório E ela ficou com as duas Com ele E eu fico imaginando E deu de boom Tinha música boa Para os dois discos Na real, né